Olá, bem-vindos! Muito bem-vindos! Espero um pouquinho que vocês comecem a entrar e nós estamos prestes a conversar nessa live com um grandíssimo representante do futebol brasileiro e italiano. No Brasil ele jogou em times nada mais, nada menos como o Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Portuguesa e na Itália jogou no Perugia, no Parma, na Inter, pra não dizer que jogou na nossa seleção brasileira, né? Vocês sabem de quem eu tô falando? Sabem, sabem? Claro que sim! Tô falando do Zé Maria e agora eu vou chamá-lo aqui pra essa live, só que antes eu já gostaria de avisá-los que essa é a nossa primeira live de aquecimento ao evento que eu e ele estamos fazendo juntos, um evento lindo pra ajudar jogadores, jovens jogadores brasileiros que têm o sonho de jogar aqui na Itália. E esse evento vai acontecer no dia 12 do 12, às 8 horas, 12 de dezembro, às 8 horas aí no Brasil, 100% online e 100% grátis. E, enfim, se você é um jogador ou um parente de um jogador, ninguém melhor, né? De alguém com tanta experiência no Brasil e na Itália pra dar o caminho das pedras, pra facilitar aí essa jornada. Então é o seguinte, embora o evento seja 100% grátis, é necessário se inscrever, porque através do seu e-mail nós vamos enviar as notificações, o link de acesso a essa live pra você poder participar. Então é só você ir lá no golaçoitaliano.com e se inscrever. Golaco sem cedilha, tá bom? Deixa eu ver se o Zé já entrou e aí a gente já pode começar. Essa já pode começar a falar com ele, vamos ver. Eu acho que ele ainda não entrou, não estou vendo. Ah, peraí, agora eu vi. Então é isso aí, se você é jogador ou parente de um jogador, ou se você conhece um jovem jogador brasileiro que queira, que tem esse sonho de jogar na Itália, porque a gente sabe que é um sonho comum a muitos jovens jogadores. Deu o outro lado. Deu o outro lado. Olá. Vamos botar a chápera aqui. Boa tarde. Boa tarde, Zé, tudo bem? Tudo bem. Tudo. Só um minuto que eu estou arrumando. Ó. Estou tentando arrumar a câmera aqui, que está frio. Pronto. Agora deu, né? Deu, deu, deu. Zé, muito obrigada por participar aqui agora dessa live. Conta para a gente o que você está fazendo. Oi, Ana, eu estou... Agora eu estou treinando, estou na Sardem agora, um lugar maravilhoso. Estou em Olbia. Estou treinando desde quarta-feira dessa semana o Olbia, Calcio. E estou aqui, comecei essa aventura. E vai dar tudo certo. Com certeza. Com certeza. Em Boca Lupo. Boa sorte aí. Crepe. Ou viva Lupo. Viva e Lupo. Agora, Zé, vou começar pegando pesado. Está preparado? Ô, louco. Ô, louco. Vai devagar. Vamos lá. Quem é a sua inspiração na vida e no futebol? Na vida e no futebol? No futebol? Eu sempre gostei de ver os jogadores brasileiros do passado jogando, né? Na minha posição eu tive, por exemplo, o Leandro, que jogou a Copa do Mundo de 82. O Jorginho, que foi campeão do mundo em 94. E tive companheiros na minha posição, como o Cafu, que foi o grande nome depois deles. Então, foram exemplos que eu gostava de seguir. E, lógico, brasileiro sempre gostou muito de fantasia, né? Então, tinha o Zico e o Pelé, o maior de todos no Brasil. Então, na vida, na vida, eu gosto, minha inspiração hoje são os meus filhos. Meus filhos que eu sempre converso, a gente conversa, eu faço tudo por eles. O que eu faço hoje é para os meus filhos, o que eu fiz no passado, desde quando eu tive o meu primeiro filho. Então, um ponto de partida, de chegada, para mim, são eles. Que legal, muito legal. Eu vou adiantar uma pergunta que eu ia fazer mais para frente, mas já que estamos falando sobre inspiração e o nome de alguns jogadores, com qual jogador você jogaria, você teria o sonho de jogar, né? Que você não jogou, pode ser de qualquer época. Tipo, nossa, seria muito bom jogar. Olha, eu gostaria de ter visto, eu vi o Pelé jogando, tive o prazer de ver o Pelé jogando, quando o Brasil fez uma seleção de Masters. E ele chegou a jogar, eu cheguei a ver ele jogando, mas nunca vi o Garrincha jogando. Eu gostaria muito de ter visto o Garrincha jogando, porque era fantasia pura. Era uma coisa que os mais novos não vão saber, mas o pessoal da minha idade, um pouquinho mais para lá. Acho que chegou a ver algumas imagens do Garrincha, que para o brasileiro, o dribbling, aquela coisa da fantasia, do dribbling bonito que a gente gosta de ver, da alegria de jogar, de dar sempre risada em tudo aquilo que fazia. O Garrincha fazia isso. Então, era um jogador que eu gostaria de ter visto jogar. Não queria jogar contra, porque ia ser muito difícil. Eu ia ter que marcá-lo, mas a favor, eu acho que ia me divertir muito. E você sempre quis jogar na Itália? Sempre, sempre. Eu falo sempre, quando eu subi para o profissional no Brasil com 17 anos, não tinha nem 18 anos ainda. Tanto é que foi minha mãe e meu irmão que assinaram o contrato por mim em 91. E eu assistia muito, muito, muito jogos do campeonato italiano. A gente tinha aqui, brasileiros, tinha o alemão naquela época, tinha o careca, as filas, grandes jogadores do futebol brasileiro que estavam jogando aqui na Itália. E tinha os maiores jogadores do mundo na época. Maradona ainda estava jogando, os alemães que jogavam na Juventus, os alemães jogavam na Inter, os franceses jogavam na Juventus. Era muito bom de se ver. Então, quando eu assisti àqueles jogos, eu falei, caramba, eu quero jogar naquele campeonato, porque é o campeonato melhor do mundo. Então, eu queria estar junto com os melhores do mundo. E isso, acho que a gente... Eu sempre tive esse lado competitivo, que é para ver. Então, vamos ver se eu sou bom mesmo, se eu tenho condições mesmo de estar naquele campeonato. E eu joguei por 10 anos no campeonato italiano. Então, acabei realizando meus sonhos e chegando muito mais além. E quando você veio para cá, qual foi a coisa mais difícil com a qual você lidou? A coisa mais difícil... Porque, na verdade, é uma mudança radical, né? De onde nós estamos no Brasil. Calor quase que 360 dias por ano. Mas muito menos... Um pouco frio no Brasil, só algumas partes do Brasil. E foi o clima. Foi o clima. Tanto é que, quando eu fui para o Brasil, eu cheguei no verão. Então, estava calor, estava gostoso. Mas, no começo, foi a comida. Foi a comida porque eu cheguei. No Brasil, a gente está acostumado a comer um prato único, né? Arroz, feijão, carne e salada junto. E aqui na Itália, a gente tem muito esse vício de... A entrada, o prato principal, a carne, a sobremesa. E é muita coisa. Então, eu cheguei aqui em 15 dias, eu engordei 6 quilos. Era uma coisa diferente para a gente. Então, eu vim para o Parma. Eu vim para o Parma. Então, é muito. A gente come muito carboidrato aqui. Se come muito bem. A comida na Itália é maravilhosa. Não perco por acaso. É uma das melhores do mundo. Então, foi o clima. Tanto é que, depois que eu fui para o Brasil, depois de um jogo da Seleção Brasileira, passei Natal no Brasil, voltando para o Brasil no dia 2 de janeiro, se não me engano, de 97. É a minha inversão. Ah, é? 97 não vou falar com a nossa. O piloto do avião falou que estava a menos 6 graus. Eu falei, cara, eu não vou sair desse avião, não. Vou voltar para o Brasil. Mas, depois, eu adaptei. Tanto é que eu estou na Itália desde 96. Você foi para o norte da Itália? Eu fui para o norte da Itália. O norte da Itália é muito frio. O avião aterrissava em Malpensa, que é frio para cacique. E via para Parma, que era neve o tempo todo naquele período. Mas, a gente tinha que jogar o sacrifício de futebol. Esse também, né? Você falou sobre a comida. Agora, quando você vai ao Brasil, você come, faz um prato único ou come separado? Você acostumou com o jeito italiano de comer? Não, eu ainda, no Brasil, no Brasil, eu como como brasileiro. Como como brasileiro. Então, vamos lá, é um prato único. E a comida brasileira é maravilhosa também, né? Não dá, né? Quando vai para lá, tem que matar aquela vontade da comida, de comer bem, de comer tudo aquilo que a gente está acostumado. Está acostumado, não. Está com saudade, na verdade, né? Porque é pastel, coxinha, espirra, feijoada, um churrasquinho gostoso em casa. Isso é sempre bom. A gente sentiu muita falta. no final a gente tem o sangue é brasileiro, não vai mudar isso. É, é verdade. Quando você chegou aqui, aí você jogava no Brasil, jogou em clubes importantíssimos no Brasil, aí você veio para cá e foi jogar também em clube importante. Você sentiu um peso da responsabilidade diferente de quando você estava no Brasil? Tipo, por ser outro país ou por ser um outro tipo de jogo, não sei, né? Como que é? Você sentiu ou para você foi a mesma coisa? Estar dentro do campo foi a mesma coisa? Olha, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque, apesar que eu já tinha jogado no Flamengo, vim no Flamengo, do Brasil, saí do Flamengo e a torcida é muito exigente do Flamengo. Então, qualquer jogo que você vá, que a gente ia jogar, era sempre super lotado. É uma nação mesmo, como são chamados, é uma nação. E eu vim para o Parma, que era um Parma muito forte também, no Campeonato Italiano, que era muito competitivo. Aqui na Itália, a gente tinha, naquela época, ele chamava sete sorelas, as sete irmãs mais fortes do Campeonato Italiano, que é Juventus, Milan, Inter, Lazio, Napoli, Fiorentina e Parma, na época. Eram os clubes mais fortes da Itália. E o nosso time foi um time criado, praticamente, para ganhar aquele campeonato. Eu falo que foi um dos maiores, um dos melhores times que eu joguei. Você tinha, o goleiro era o Buffon, a defesa, praticamente, era de seleção. Eu era, naquela época, o Cannavaro, era titular da seleção italiana, o Turan, da seleção francesa, o Benarivo, que estava na seleção italiana, o Chiesa, que era da seleção italiana, o Crespo, seleção argentina, o Sensini, seleção argentina, o Stanit, seleção croata, Dinobadio, seleção italiana, e Blanco, seleção da Suécia. Então, era um time muito competitivo. Naquele ano, nós chegamos em segundo no campeonato. Então, era a expectativa, de quando eu vim para a Itália, de ganhar campeonatos. O time foi formado para ganhar campeonatos. Só que, como eu falei, nos outros times, tinham jogadores de seleções, e era um absurdo. A competição era muito maior. A gente sabia que o campeonato italiano, sendo o campeonato mais importante do mundo, eu teria que dar algo a mais para sobressair, sobressair nesse clima. E foi legal. E eu sei que você chegou aqui, não falando italiano, até porque foi uma coisa meio que improvisa, né? Você recebeu a proposta e tal, e já veio para cá, e não tinha, não sabia ainda falar italiano. Foi difícil? Olha, é difícil. É difícil, no começo, sobretudo, porque eu cheguei no Brasil, foi uma coisa até meio cômica. Adesso, agora eu dou risada, porque na época, me colocaram uma intérprete, uma intérprete que falava só espanhol. Ela falava espanhol e italiano. E eu não falava nem espanhol e italiano. Então, ficou duplamente complicado para mim. Ela explicava as coisas, eu tentava entender, mas era muito complicado. E o italiano, eu sempre fui muito curioso. Eu sempre li bastante. Então, o que que acontecia? A primeira semana, os primeiros 15 dias, os jogadores, para sacanear a gente, dava risada, olhava para a gente, dava risada, falava, puxa, o cara está tirando o sarro da minha cara. Falei, calma, não sei nem o que a gente está falando aqui, o que os caras estão falando. E aí, o que que eu fazia? Eu assistia muito a televisão, eu pegava o dicionário, eu ia entender o que eles estavam falando, eu procurava o dicionário, então, eu pegava o jornal, naquela época se lia muito o jornal, e praticamente traduzia o jornal inteiro. A dificuldade era muito grande, porque eu não estudei o italiano, não tinha tempo, porque a gente jogava muito, a gente era o campeonato, era a Copa Itália, as competições europeias, seleção brasileira, então, acabava não tendo tempo de estudar. Então, eu fazia isso, pegava o dicionário, isso aí é traduzido. Hoje já está mais fácil, você já está ensinando, né, Ana? Você já ensina. Então, é muito melhor, não tinha a vantagem que tem da... A gente ainda não ensinava, né, que ano era? Era 96, 96. Muito tempo. Tempo atrás, né? Fala. 96. Agora há pouco, você falou sobre o que, quando está no Brasil, quando está na Itália, sente falta de alguma coisa, algumas coisas do Brasil, né? E quando você está no Brasil, do que você sente falta da Itália? Quando eu estou no Brasil, eu sinto muita, muita saudade da Itália, porque são já aí quase, quase 20, quase 30 anos em Itália, né? Tenho muitos amigos, né? Oi? Você é mais italiano que brasileiro. Tempo de Itália é muito mais do que tempo de Brasil. É muito mais, é muito mais, é muito mais, é, já há uns dois anos a mais do que no Brasil. Então, acabei me adaptando completamente ao país, Lógico, quando eu estou no Brasil, também, falo, puxa, fica muito, muito dividido, muito dividido. Porque foi, não sei se pela minha posição, porque às vezes eu sou simpático, não muito, mas às vezes eu sou simpático. E, então, o pessoal gosta muito de mim aqui na Itália, sou muito respeitado, e isso é bom. A gente sentiu o carinho que o país inteiro, né? Porque eu viajo muito na Itália, do norte ao sul e as pessoas ainda, poxa, você poderia ter jogado no meu time, porque você não jogou no meu time. Isso é... Você poderia ter jogado no meu time do Brasil. Que time que é? Que time? São Paulo. É o melhor, né? É o que faltou. Olha, faltou, faltou pouquinho, faltou muito pouco para jogar no São Paulo, porque eu... Quando eu saí da Inter de Milhão e 90 em 2006, o vice, o auxiliar do Muricy, na época, se não me engano, era o treinador, me ligou, que ele tinha sido o meu primeiro treinador na portuguesa. Ele me ligou perguntando se eu queria ir treinar no São Paulo, ir jogar no São Paulo. E eu acabei de jogar na Espanha. Então, não deu certo, mas chegou pertinho. E naquela época, que o São Paulo estava, né? O São Paulo ganhou o Mundial, né? O São Paulo ganhou o Mundial com o meu compadre amoroso, que é meu amigão. A gente poderia ter jogado juntos de novo, porque a gente tinha jogado juntos no Flamengo e na Seleção Brasileira. Aí ele foi para lá, porque ele saiu do Milan, foi para lá. Eu saí da Inter e ia para lá, mas acabou não dando certo. tá bom. Coisa da vida. Coisa da vida. Quais tradições italianas você mais gosta e adotou no seu dia a dia? Quais tradições? Sim. Olha, isso é... É, fala. Isso é... É complicado. Eu não sei. Eu não sou muito de guardar as coisas. Eu vou fazendo, entendeu? Eu vou vivendo. Eu vou vivendo o país. Então, aqui, por exemplo, agora na época de junho, tem as festas, tem as... Como é que fala? É muito tradicional, principalmente na Umbria, onde eu morei. Sagra. A Sagra. Então, tem as sagras lá de junho, julho, que seriam as festas julinas, julinas do Brasil. mais ou menos. Então, é uma coisa que era legal, porque em toda a região tem aquelas festas e comida típicas, as danças típicas. E isso é gostoso. É pra caramba, né? Eu gosto muito. Porque é um período em que você pode sair, né? Pode sair de camiseta, de short, e sair sem passar frio. E se tem um país que é tradicionalista, a Itália, né? É muito, é muito. É muito. Toda uma tradição, né? Pra qualquer coisa, qualquer evento, batizado, casamento. É muita coisa, muita coisa. É verdade, né? Olha aqui, deixa eu ver aqui, eu queria pegar algumas perguntas que deixaram nos stories. Vamos ver aqui, o Diego Pocelli perguntou qual foi o melhor jogador com quem você jogou. Olha, Diego, eu joguei, eu agradeço muito o futebol, porque eu joguei com vários fenômenos do futebol mundial. Quando a gente fala de fenômenos, a gente fala do Ronaldo, mas não era só o Ronaldo. Na seleção brasileira, eu joguei com o Rivaldo, joguei com o Romário, joguei com... Outro dia, eu estava com o Tafarel aí em Parma. Roberto Carlos, uma seleção brasileira que ganhou a Copa América de 97, que foi vice-campeão da Copa de 98. Então, ali eram todos os fenômenos. Aí na Itália, eu joguei contra a Zidane, contra os grandes nomes daquela época, Totti, que é um ídolo aqui nacional, contra o Badi, que para mim é o melhor jogador de todos os tempos da Itália. Joguei com várias pessoas, joguei com o Figo, que é um amigo hoje, joguei com ele na Inter de Milão, joguei com o Recoba, Adriano, no auge, o Adriano, quando eu estava no auge dele. Então, o Shevchenko, que ganhou bola de ouro, o Kaká, que ganhou bola de ouro, são pessoas que eu joguei e foi muito legal, porque no meio do futebol, você, quando você vê a pessoa na televisão, eu acho legal isso também, é uma coisa que o futebol proporciona, te dá a possibilidade de um dia você jogar com aquela pessoa. Então, eu via, aqui na Itália, tem o Baresi, que jogou no Milan, que é uma bandeira do Milan, e eu consegui jogar contra o Baresi, naquela época, quando eu assistia jogos na televisão, ele já era o grande nome da zaga do futebol europeu, não só italiano. joguei contra o Maldini, que é considerado o melhor lateral esquerdo da história do futebol. Então, são coisas que marcam na vida da gente, marcam na vida. Eu vi aqueles caras jogando na televisão, como eu falei lá no começo, eu vi ele jogando na televisão e eu estava jogando contra ou a favor deles. Isso foi, o futebol te proporciona e acaba criando uma coisa que você não vai cancelar nunca da tua memória. E falando sobre isso, qual que é o momento memorável da sua carreira na Itália? Qual é? Um momento memorável da sua carreira aqui na Itália? Olha, eu tive vários momentos, bons e não, bons e negativos, porque, por exemplo, a minha primeira contusão grave foi aqui na Itália, que eu rompi e foi uma coisa muito grave, eu rompi o ligamento, cruzado posterior, que é muito difícil de se romper, porque normalmente se rompe o anterior, o meu foi o posterior, eu tive uma pubalgia também que me afastou muito tempo do futebol, fiquei quatro, cinco meses sem jogar bola. Você rompe o cruzado durante um jogo? Eu rompi o cruzado no jogo Parma-Lácio em Parma, em 96, 97. e a pubalgia também foi naquele ano, devido ao problema no joelho, postura errada, acabou criando uma pubalgia, então, isso é uma coisa também muito complicada para um jogador. e momentos positivos, foram muitos momentos positivos, pelo Parma, como eu falei, a gente foi vice-campeão italiano, pela Inter, eu ganhei duas Copas da Itália, uma Supercopa, e dentro do campo, nos deram o campeonato da Itália em 2006, por todos os problemas que tiveram, e fui campeão pelo Perugia em um torneio, hoje é a Conference League, mas antes se chamava Intertoto, então, foi o único troféu na história do Perugia, isso marcou demais, porque é um clube pequeno aqui da Itália, que nunca ganhou nada nível nacional e internacional, e nós conseguimos ganhar, isso foi bom, então, foi um momento muito marcante para mim. Aqui a pergunta, você tem coragem de assistir o jogo da Seleção Brasileira hoje? Assiste, né? Eu assisto, assisto sempre à Seleção Brasileira, eu acho que a gente tem que apoiar, apoiar, porque é difícil vestir a camisa seleção, não é fácil, não é fácil, porque é muita responsabilidade, é muita responsabilidade, está vestindo a camisa mais importante de seleção do mundo, porque é a única seleção que ganhou cinco mundiais, a cobrança de 200 milhões de pessoas que estão ali, tem que ganhar, você tem que jogar, o Brasil tem que jogar como o Ronaldinho jogava, como o Pelé jogava, não existe mais essa época, tem uma época hoje que os jogadores infelizmente são um pouco mais sensíveis psicologicamente, porque antes era muito mais difícil, você jogava em campos difíceis, com bolas pesadas, o árbitro não via quase tudo, hoje tem 250 câmeras no campo para te proteger, o jogador brasileiro saiu muito cedo do Brasil, hoje, por exemplo, o Henry que saiu com 17 anos, o Vinícius Júnior também saiu muito cedo do Brasil, então aquela identificação com a camisa da seleção brasileira, no meu período a gente saía com 21, 22 anos e a gente achava que era muito jovem para sair do Brasil, mas já tinha passado cinco anos, por exemplo, da minha profissionalização, que era com 17 anos, eu saí com 22 do Brasil, são cinco anos passados que eu tive no Campeonato Brasileiro, que eu tive na seleção brasileira, já tinha jogado pré-olímpico, já tinha jogado olimpíadas pela seleção brasileira, tinha jogado vários jogos pela seleção brasileira, então aquela identificação eu já tinha, né, e isso ajuda muito, pode passar, mas não tem nada a ver, o cara é brasileiro, o Messi foi considerado argentino depois que ele ganhou uma Copa do Mundo, um grande jogador argentino depois que ele ganhou a Copa do Mundo, até então não era considerado, as pessoas até falavam que ele não era argentino, se considerava mais catalano que ele jogava no Barcelona do que do que a Argentina, depois que ele ganhou, até ele mesmo ganhou essa identificação com a seleção brasileira, com a seleção argentina, então não é fácil, não é fácil, porque os jogadores ficam muito tempo já fora do Brasil. Tirando você, quem é o treinador brasileiro e italiano atual que você mais admira? Um e um. Eu admiro, eu admiro no no mundo, eu admiro muito o Antilotti, é uma pessoa que que me ensinou muito, que que me ajudou muito quando eu cheguei aqui, é um cara que gosta realmente, não é só aquilo que a mídia vê, mas ele é um cara que gosta de conversar com o jogador, a tu per tu, é um cara que que passa o lado humano dele pra gente, isso é muito gostoso. No Brasil, eu tive um treinador que, o Alto Ori, Paulo Alto Ori, eu não sei se ele está treinando aí no Brasil, mas eu encontrei com ele no Cruzeiro, uma pessoa, um ser humano fantástico, muitas conversas, passava muito tempo dialogando, um papo gostoso, e também, dentro de campo, muito bom treinador, então, foram os dois treinadores que acho que que eu mais me identifiquei, que mais me identifico como caráter, né, de modo de se comportar com os jogadores hoje. É, torcedor brasileiro e italiano. Quem é mais fervoroso? Quem demonstra mais? Quem é mais fiel? É assim, aqui a gente tem muito, né, um interista não vai torcer nunca para Juventus, nunca, nunca, nunca. Também no Brasil, um torcedor do Flamengo não vai torcer nunca para o Vasco, no Palmeiras não vai torcer nunca para o Corinthians, então, a gente, é um público latino, é muito complicado essas coisas, então, eu acho que os dois países são muito parecidos desse ponto de vista. eu tive a sorte de ter jogado por times com grandes torcidas no Brasil, joguei na Inter de Milão aqui, tem uma torcida muito grande e vi a paixão dos dois lados, então, acho que é muito, muito parecido, muito igual, né? Dentro de Milão, o que você recebe da arquibancada, a emoção é a mesma? A gente recebe muito, porque, é, é, porque você, assim, em Milão tem 80 mil pessoas, 82 mil pessoas, que é fechado praticamente, O Maracanã, eu já joguei com 100 mil pessoas, que era uma coisa absurda, que a gente não conseguia falar com o companheiro a um metro de distância, então, é, é muito parecido, é muito parecido essa paixão que as grandes torcidas têm, que as pequenas torcidas também têm, né? Então, entre a torcida brasileira e a italiana, eu acho que é, um nível de paixão é muito, vai muito um do lado do outro. E, e quando acontece, agora é os bastidores, né? Eu já, quando acontece aquelas cenas engraçadas ou polêmicas dentro de campo, como aconteceu lá com a, ai, nem lembro, com o Zida, né? A cabeçada, a cordida na orelha, nem lembro. Rola uma zoeirinha ali nos bastidores, tipo, vocês comentam ou tem uma... conta aí pra gente. Olha, a gente, a gente dá muita risada quando, por exemplo, num jogo, você toma um drible e fica, passa vergonha, que cara fez com que você é louco, ou você toma uma caneta, falando no futebol, Você dá uma caneta no outro, você dá um chapéu, ainda tem hoje, passados muitos anos, quando o Cafu deu três ou quatro chapéus em cima do Ned, que era um derby Roma, Lazio, essas coisas ficam marcadas e no vestiário, a gente dá muita risada, quando é a favor e quando é contra. Então, a cabeçada do Zidane no Materazzi não foi uma coisa que... Não. Quem tomou, quem tomou dá risada, mas quem deu, não, porque perdeu, né? Quem perdeu ficou marcado na história. Um cara que é super gente boa, um cara que é super educado, perdeu a cabeça naquele momento e acabou fazendo uma coisa errada, porque ele era o grande nome na França. Era um cara que poderia fazer a diferença. Então, por um... A gente... No meio do futebol tem que ter um equilíbrio muito grande, porque... Vou repetir, naquela época não tinha tudo que tem hoje como controle. Então, hoje tem o VAR, tem 80 câmeras dentro de um estádio que pega qualquer coisa que a gente faça dentro de campo. Antes não tinha isso. Antes não tinha isso, entendeu? Antes você dava um pisão no pé de um adversário, o cara ficava se contorcendo de dor e ninguém sabia nada o que aconteceu. Ninguém viu nada. Hoje as câmeras veem isso. Hoje as câmeras veem isso. Então, o jogador é muito mais protegido. Hoje o jogador fica muito mais protegido. Entendi. E... que conselho você daria a um jovem jogador brasileiro que deseja vir jogar aqui na Inábia? Detalhe a referência para os jogadores. Olha, conselho... eu sempre digo que você tem que ter muita paixão, muita determinação. O Senna falava uma coisa, a Europa é 12 mil quilômetros de distância do Brasil. Se o cara faz essa viagem porque ele está determinado, ele está com vontade de jogar, ele está com vontade de se sobressair. Se não, não faria essa viagem. É muito longe. são 11 horas, quase 12 horas de voo. Então, só a pessoa vir para a Itália, vir para qualquer país da Europa que a distância é mais ou menos igual, já demonstra o quanto ele quer fazer isso. E... é a paixão, a magia, o desejo de chegar, de demonstrar. Eu vim para cá, eu tive a sorte, sorte não, foi Deus, eu acho que a gente não confia muito em sorte, que Deus me pôs aqui e me deu um pouquinho de talento para poder ficar aqui nesses anos. e com isso, eu vi que só o talento não bastava também. Então, eu comecei a trabalhar, então eu comecei a trabalhar muito mais do que a gente trabalhava no Brasil, a ver coisas, por exemplo, que no Brasil eu trabalhava muito pouco e ainda hoje não trabalha tanto, que era a parte tática que a gente aprendeu aqui na Itália, que é um país que trabalha com muita, muita, muita tática, que é diferente, isso é uma coisa diferente entre o Brasil e a Itália. E a curiosidade no aprender, deixar nunca de aprender, né? Então, quando você está aprendendo, eu tive às vezes, a arrogância da pessoa, então, poxa, eu sou bom de bola, ah, eu posso fazer qualquer coisa, eu vou para a Itália, eu vou... Eu escutei uma vez um treinador falando para mim, se você não mudar, você não vai chegar, né? E eu falei, poxa, ele falou, se você não mudar o teu modo de treinar, o teu modo de te comportar dentro de campo, você não vai chegar em lugar nenhum, isso estava na Ponte Preta, foi o único período que eu joguei, eu joguei na Ponte, eu joguei quatro meses na Ponte Preta no Brasil e eu escutei aquele treinador e eu mudei o meu modo de treinar, eu comecei a me concentrar mais naquilo que eu fazia, não era só, ah, eu sou bom, então eu resolvo, não, eu sou bom, mas eu preciso trabalhar para isso, porque só o teu talento não basta, porque tem muita gente com talento no Brasil, brasileiro, graças a Deus, tem talento para o futebol que é inato essa coisa, já vem de dentro, então, para você sobressair, você tem que fazer alguma coisa a mais, porque tem mais 200 milhões de pessoas que sabem fazer o que você sabe fazer, então o que é isso? Então, poxa, eu vou trabalhar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou perder tempo, entre aspas, porque a gente acaba não tendo adolescência, eu não tive adolescência, então são detalhes, é a persistência, a resiliência, hoje falam, que você tem que ter para poder chegar, para poder chegar, porque se não, não chega, e a gente fala que no Brasil são 10 mil pessoas, entre 10 mil pessoas, um vida jogador de futebol, você imagina esse número como é, não é fácil, não é fácil, então, você tem que matar, não um leão por dia, mais vários leões por dia, para chegar a um nível de jogar no futebol europeu, ou até mesmo no futebol brasileiro, em um grande clube do futebol brasileiro, que também não é fácil, não é fácil não, porque hoje é muito difícil, você ser jogador de futebol, então, meu conselho é, continua sonhando, continua desejando chegar, mas trabalha para isso, mas trabalha para isso, porque participa, lógico, porque o nosso evento, você, como a professora de italiano, já ia falar ensinante de italiano, professora de italiano, para facilitar a vida, porque chegar aqui e já compreender aquilo que as pessoas falam, já é metade do caminho, porque o treinador, quando está aqui, ele não pode esperar que você saiba italiano, ele sai falando, ele sai falando, hoje eu tenho aqui no Nolbia, tem jogadores que falam francês, espanhol, inglês, italiano, português, e eu tenho que me virar, então, hoje eu falo quatro idiomas, já estudei uns seis, sete, mas eu falo quatro, então, tem que me comunicar com eles nessa língua, mas a língua principal é italiana, a língua principal é italiana, então, eu saio falando tudo italiano, se eles não entenderem, aí eu explico na língua deles, mas eles já têm aqui, a gente tem professores que ensinam italiano para esses jogadores, que falam francês, que falam inglês, e o resto, o resto, são a maioria italianos, mas participar do curso contigo é... do nosso evento no dia 12 do 12, porque além do italiano, tem também toda a questão que você conhece muito bem, né, dessa transição, então, é sobre as leis italianas, e a gente vai dar mais detalhes para que esse caminho seja facilitado para quem realmente tem um sonho, como você disse, né, para a pessoa que leva isso a sério e realmente tem um desejo de vir jogar aqui. que você disse um jogador a cada 10 mil jogadores, né, enfim... Viram profissional, porque... Golacoitaliano.com, dia 12 do 12, estaremos às 8 horas do Brasil para falar que pudim não ter que fazer, né? É sim, eu acho que isso é muito importante, né, esse projeto que a gente está fazendo de explicar quais são as burocracias, quais são as dificuldades, quais são as vantagens também de você vir jogar na Itália, principalmente. Eu acho ainda que é o campeonato mais completo do mundo, não é o melhor campeonato do mundo hoje, não, não é, porque é na Inglaterra, que estão, os grandes jogadores estão na Inglaterra, mas é o campeonato mais completo, né, onde você pode aprender tanta coisa, coisas diferentes que você não aprende no Brasil, aprender um idioma que é próximo e é muito longe do brasileiro também, do português, então, poder transmitir aquilo que a gente passou, a gente fala que os pioneiros tomam porrada, né, e eu sou um dos pioneiros, então, eu tenho muita porrada. E essa facilidade, na sua época, quanto, quanto a sua... Seria muito mais fácil, eu não iria ficar nervoso, porque o meu companheiro de clube deu risada olhando para a minha cara, eu não ia entender uma explicação do meu treinador, eu já iria entender, porque eu cheguei aqui, eu também, eu passei seis meses sem entender italiano, né, até eu começar a entender aquilo que o treinador estava falando, demorou bastante, então, eu ia por intuição, é sim, 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 não, 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 mas não estava entendendo nada, então, eu precisava sempre de uma pessoa que estava me falando alguma coisa, eu tinha um companheiro de clube também, que era o Sensini, que é italiano, é argentino, então, ele tentava me explicar alguma coisa em espanhol, para mim, ficava na mesma, entendeu, ficava na mesma, então, eu sabia que eu tinha que fazer e fazia, então, o aprender bem o idioma italiano é fundamental. E, assim, como professora de italiano, Zé, você, se não fosse jogador, treinador hoje, você poderia ser professor, né, deixa eu te falar agora, agora a gente vai para uma brincadeira final, eu vou te dar duas opções, e você tem que escolher uma das opções, tá bom? Vamos falar sobre cultura, música, comida, futebol, enfim, vamos falar, tá preparado? Não. Mas vamos, 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 não é difícil, talvez. Vamos tentar, vamos tentar. Peraí, deixa eu ver aqui, porque, usando de óculos, feijoada ou macarronada? Olha, depende do momento, depende da onde, tem que escolher uma. Ah, isso aqui. Feijoada ou macarronada? É. Ai, feijoada. Essa é mais fácil, hein? Pão de queijo, feijo ou pizza? Pão de queijo. Brigadeiro ou tiramisu? Tiramisu. Samba ou ópera? Sabe que eu nunca fui numa ópera? Então, samba. essa eu vou te pegar. Javan, que você é no ferro? Não. Eu tive, eu tive o prazer enorme de conhecer o Javan aqui, quando ele foi em Perugia. Eu fui no show dele, depois eu fui conversar com ele, dei um abraço nele. Eu sou fã desse cara desde quando eu conheço, me conheço escutando música. então, aqui eu não tenho dúvida, porque pra mim é o meu cantor preferido. Djavan. Peléu Maradona? Peléu. Libertadores da América ou Champions? Quem vai levar Libertadores na sua opinião? Botafogo ou Atlético? Olha, eu joguei nos antagonistas dos dois. Eu joguei no Flamengo e Vasco, que são antagonistas do Botafogo, e joguei no Cruzeiro, que é o antagonista do Atlético. Então, não dá pra empatar esses dois aí, né? Não dá pra empatar. Então, vamos torcer pro Botafogo, porque já chegou muito perto. O ano passado ganhou o Campeonato Brasileiro e acabou perdendo. Não torcei o Botafogo. E a Champions? Espero que leve o Botafogo. Bora, mas quem você acha que vai levar? Só um chute? Botafogo. Não, a Champions. Ah, a Champions, não escutei, porque não escutei. Olha, a Champions esse ano é difícil, né? Porque tem muito mais times. Então, é um calendário muito complicado. O City perdeu quatro jogos seguidas entre campeonato, que é o grande favorito pra ganhar a Champions League. Entre campeonato e Champions, perdeu quatro jogos seguidos. O Real Madrid tá num momento negativo. Eu espero, porque o meu filho é interista, e espero que seja inter, né? De Milão. Praia brasileira ou campo italiano? Praia brasileira ou campo italiano? Eu prefiro... Eu não curto muito praia, então eu vou ficar com campo italiano. Estilo de vida italiano ou energia brasileira? Não entendi, desculpa. Estilo de vida italiano ou energia brasileira? Sua pergunta é complicada também, né? Sou bonita. Olha, o estilo de vida italiano eu gosto muito, então já tô completamente acostumado, mas a energia brasileira também é muito boa, porque a gente é um povo muito... Que passa por muita dificuldade, né? Em todos os sentidos, então... E tá sempre dando risada. Isso é a grande diferença entre o Brasil e todo o resto do mundo. A gente passa por dificuldade, passa necessidade, mas tá dando risada, tá brincando, tá se divertindo. Eu acho que essa energia pra mim é fundamental. José, tipo, a energia brasileira no estilo italiano. No estilo italiano. No estilo italiano. Então, seria... Eu acho que isso é legal. Então, a gente... O estilo italiano é conhecido no mundo inteiro, né? A elegância do italiano no vestir-se. E se puder me esquiar, misturar, isso é legal. Então, eu tento ser um pouquinho elegante, mas na risada não tira nunca, né? Se você fosse uma cidade, você seria São Paulo ou Milão? São Paulo. É dura, é dura, porque são duas cidades que eu adoro. São Paulo é minha casa, é meu tudo, eu sou do Braz, sabe aquela coisa da ZL de São Paulo, brincar nas ruas, jogar bola na rua das sete horas da noite às dez da noite, enquanto não tivesse suado, escorrendo tudo, a gente não voltava para casa. E aquilo que eu estava falando, a gente estava falando agora, né? E a elegância, elegância... elegância de Milão, né? Aquilo charme de Milão, viver Milão, eu tive esse prazer também. então não dá pra... a gente pode misturar os dois também, né? Porque São Paulo... São Paulo para as passarelas de Milão. São Paulo, Fashion Week, a gente pode fazer em Milão? Não pode ser, né? Então seria... Ali eu fico muito em cima do muro, porque eu amo, realmente, eu amo as duas cidades. Agora, essa é a mais difícil. Mais do que todas que passaram? Foram as difíceis? Divida o seu coração em percentual, não podendo dizer 50%. Entre Brasil e Itália. Possível. É impossível. Tipo, 51% pode. Não. É complicado. Como eu te falei, então vou para o Brasil, estou com vontade de voltar para a Itália. Chega o inverno pesado na Itália, quero ir para o Brasil. Quando a gente está no Brasil, não quer voltar às vezes, quando está aqui, eu vou muito... Às vezes eu fiquei três anos sem voltar para o Brasil. Fiquei dois anos no Brasil, na época da Covid-19, fiquei dois anos e não vi a hora de voltar para a Itália. Então é... É difícil falar, acho que é impossível para mim falar 50% e 50% e 50%, porque não tem como mesmo. Eu entendo. É, você me entende, já está aqui há muito tempo também, então sabe como que é. Você está no Brasil, ter aquela alegria, ter aquele clima gostoso que só o brasileiro consegue dar, ninguém mais consegue. E estar na Itália, ter a tranquilidade de poder sair. Aqui na Itália, a gente tem aquelas ruas estreitas, você pode passear 11 horas, às meia-noite, você pode sair, ninguém vai te roubar. A gente, essa segurança que a Itália transmite ainda no Brasil, a gente não consegue sentir em qualquer lugar do Brasil. Então são essas pequenas diferenças. Então você pega as coisas boas do Brasil, as coisas boas da Itália, acaba misturando, fica complicado de escolher. Agora, para concluir, tem alguma coisa que você gostaria de dizer que eu não te perguntei e que você gostaria de falar? Alguma pergunta que nunca te fizeram e você gostaria de responder, você gostaria de falar e nunca teve a oportunidade porque nunca te fizeram? Olha, não, acho que não, porque eu não gosto de fazer perguntas para mim, principalmente para mim mesmo, é complicado, né? Eu não sou muito, acho que não serviria nunca para ser jornalista, porque tem que ficar fazendo perguntas, quando a gente vai nos estúdios de televisão, pô, você tem que fazer uma pergunta para o fulano, eu falo, cara, não, por favor, não consigo fazer pergunta. É uma coisa que eu não consigo, acho que perguntas que me fizeram já foram de todos os tipos, acho que todo mundo já perguntou tanta coisa, né? E algumas pessoas estão falando aqui, pô, por que vocês não vão falar italiano, seria muito interessante, mas não pode, né? Porque a gente está falando hoje em português, isso também é complicado, porque como eu falo italiano quase que 24 horas por dia, no trabalho, na convivência aqui com o pessoal do clube, é só italiano, falar em português fica meio, às vezes quer sair alguma palavra italiano, e eu entendo isso também, entendo porque entendo o Miller, que jogou na Itália dos anos 90, que jogou no São Paulo, veio para a Itália, quando ele voltou para o Brasil, a dificuldade que ele tinha de falar em português, porque a gente acaba usando muito o italiano, e as palavras em português acabam tendo um pouquinho mais de dificuldade, ou então sai com a pronúncia um pouco mais dura do que é o português, que o nosso português é muito cantado, e a gente acaba falando o português um pouco mais de Portugal, porque pronunciando as R's, pronunciando os S's, pronunciando isso, eu entendo, porque na época a gente estava risada do Miller, falando, Miller, para, você jogou um ano na Itália, você está falando desse jeito, mas era complicado mesmo. É complicado, é um treinamento constante, né? É, é, porque você tem que conectar a tua boca ao teu cérebro, né? Você tem que saber falar, desconectar um e ligar o outro, por exemplo, uma vez, eu estava na Itália, eu cheguei no Brasil, uma pessoa me cumprimentou no aeroporto, eu falei, tchau, tchau, por que você falou tchau para ele? A pessoa ficou me olhando, mas o tchau, é oi para nós aqui na Itália, então eu falei, o que eu falei de errado? Ficava uma coisa muito automática, né? Olha, desculpa. E isso é, a gente desligar uma chavinha, ligar outra, quando sai do Brasil, eu vim para a Itália, eu também acontece o contrário, quando eu saio do Brasil, eu venho para a Itália, começo falando em português, porque eu fico um tempo no Brasil, então é, isso é meio, faz a gente passar um pouquinho de vergonha, né? É, vou contar uma coisa rapidinha, o foco aqui é você, mas eu preciso contar essa questão do tchau, dois anos atrás eu fui ao Brasil, a gente ainda usava máscara, né? E eu não contei para ninguém que eu iria ao Brasil, foi surpresa para todo mundo, tinha dois amigos que sabiam só, minha mãe, então eu ia fazer, é uma surpresa para minha mãe, e eu estava esperando que meu irmão entraria a minha mãe no subsolo, lá no estacionamento do prédio dele, só que eu esperando que ele chegasse, estava sozinha, e lá, cheio de câmera e tudo, eu falei, gente, vão achar que eu sou uma ladra, que eu estou aqui, rondando, né? eu falei, gente, agora que vergonha, eu lá assim, parada, caminhando, eu falei, sabe o que é? Tinha um menino jogando bola ali, ali no rol, ali, e eu falei assim, eu vou me aproximar desse menino e vou ficar conversando com ele até, até o, até chegar, né? Até minha mãe chegar. Aí eu fui, falei assim, eu pensando o que eu ia falar para o menino, oi, tudo bem? Tá jogando? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Cheguei nele e falei, tchau. E eu falei, a menina, eu falei, começou a ter risada assim, porque eu falei, tchau, eu falei, não, sabe o que é? Eu estou brincando, é uma brincadeira. Enfim, a vergonha foi completa. Mas é bem isso mesmo, né? Porque a gente acaba não desligando, não desligando uma, ligando a outra. E acontece muito isso, principalmente para quem está há muito tempo aqui. A gente já está há muito tempo, você também já está há muito tempo aqui, né? mesmo indo para o Brasil, a gente vai para o Brasil e fica 20 dias, um mês, eu fui, esse ano eu fui, eu fui duas vezes no Brasil, né? Uma, por um problema pessoal, outro para, eu fui para passar um tempo e acabei ficando um mês. então, aquela transição é muito, muito difícil. É verdade. É aquele treino. O bom de a gente ser celular é que às vezes, tipo, eu não admito quando eu estou falando italiano, falar alguma palavra em português ou vice-versa. porque eu falo, não, não, não está certo, não é possível, mesmo que a outra pessoa saiba as duas línguas. Então, o bom do celular é que na hora você já pode ir procurando. Mesmo? Porque senão a gente acaba realmente esquecendo, se envolvendo. Enfim, Zé, muito, muito, muito obrigada. E muito obrigada também por acreditar nesse projeto que a gente está fazendo. Eu acredito muito, porque eu acho que é uma ajuda muito grande para esses meninos. Então, vamos que vamos. Obrigada pela participação hoje e já antecipadamente no dia 12 estaremos juntos para fazer isso daí, dar essas informações para esses meninos, jovens jogadores. Ana, obrigado a você pelo convite. Eu acho ótimo o teu projeto. Você está querendo ensinar e tem muito brasileiro com talento, tem muito brasileiro com talento que quer vir jogar na Europa, tem muito menino que quer vir para cá para tentar a sorte. Eu recebo muitas mensagens no Instagram, poxa, eu quero ir jogar na Itália, o que eu tenho que fazer, me ajuda. Infelizmente, são coisas, são respostas que eu não posso dar. Não posso dar porque eu não sou o diretor de um clube, não sou presidente de um clube, sou só um treinador. Então, as pessoas acham que às vezes o treinador pode resolver qualquer problema e não é bem assim. Então, tudo tem uma hierarquia que tem que passar por vários canais até chegar no treinador. Então, praticamente, eu sou o último da cadeia alimentar que vai dar esse tipo de informação. Mas, já tendo uma coisa como você está oferecendo, é super legal. É uma ferramenta hoje essencial, né? Você vir para o próprio país sabendo já falar algumas alguma coisa ou aprender que a gente vai falar de algumas linguagens do futebol, mas que não vai servir só para o futebol também, né? Então, são palavras que vão servir, são coisas que vão servir para o próprio dia a dia. Então, parabéns pela tua iniciativa que eu acho super legal por isso que eu topei. Nossa, né? Porque, é, porque eu sentia dificuldade, eu sei qual que é a dificuldade que um menino tem quando sai de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, para chegar em Parma, que não é uma cidade muito grande, então, uma coisa ainda mais fechada, né? Para você ter que aprender, se você vai para uma Milão, para uma Roma, cidades grandes aqui da Itália, o povo é até um pouquinho mais aberto, mas, nas grandes cidades, você tem que chegar sabendo já. chegar sabendo e isso já facilita muito, muito a tua vida. Então, tá bom, obrigada. Quarta-feira nós temos, nós vamos fazer uma nova live, a gente comunica o pessoal, né? Mas vocês já estão convidados e obrigado pela presença de vocês também. Obrigado, você. Até a próxima, até quarta, então. Até quarta. Tchau. Tchau. Tchau.